Chegou a hora de falar sobre vida saudável. Vamos viajar pelo mundo e falar sobre alimentação com o Disney Channel Passe o Prato. Na minha casa a gente come muito arroz. Não só arroz branco, arroz integral, arroz selvagem e até arroz japonês, aquele usado pra fazer sushi. Assim como há muitos tipos de arroz, há muitas formas de prepará-los. Então, vamos passar o prato pra ver como os jovens do mundo inteiro comem arroz. Oi, somos apresentadores do Clube do Dragão, Shishuai e Lu Wing. Na China, todas as manhãs, quando acordamos, tem uma tigela de congi na mesa. O congi é o prato mais tradicional no cacá da manhã na China. É feito com arroz e água quente. Há muitas maneiras de preparar. Pode colocar ovos, legumes ou carne. Minha mãe gosta de colocar feijão, almôndegas e arroz para dar um sabor mais adocicado. Na nossa cultura, isso tem um significado. O congi dela simboliza fortuna e boa sorte para toda a nossa família. Oi, amigos, eu sou a Sônia. E eu sou o Sunny. Somos do Disney Channel Índia. Só comeram arroz no café da manhã? Na Índia, a gente pode comer a qualquer hora. Idli é um lanche perfeito. Se escreve I-D-L-I e se pronuncia Idli. Idli é feito de arroz e lentilha. Eu gosto do meu conchete, né? E fica uma delícia. Há muitas variedades de Idli, mas o que eu gosto mais é a receita da minha mãe, Maligli Idli. Maligli é uma flor de jasmin. Impeedli são macios e tem um cheiro ótimo como uma flor de jasmin. Simplesmente uma delícia. Oi, eu sou o Giulio, do Disney Channel Índia. Eu tô aqui na região da Toscana e vou saborear uma salada de arroz. Um ótimo prato italiano de verão. Fresco e saudável. Você pode colocar todos os tipos de ingredientes numa salada de arroz e misturar todos eles. Peixe, ovos, carne, feijão. Quanto mais tiver, melhor. É a maneira perfeita de agradar os amigos. Sendo assim, bom apetito. Oi, pessoal. Nós somos Blastford, do Disney Channel Japão. É o seguinte, aqui no Japão, um dos nossos pratos preferidos é o Onigiri. Bolinhos de arroz com recheio de comidas tradicionais, como peixe ou pepino, enrolados em algas marinhas. O Onigiri é simples de fazer e fácil de carregar. É a comida perfeita para um piquenique. Minha ideia de comida perfeita para piquenique é uma coisa inventada aqui no sul da Califórnia. É uma versão americana de um sushi japonês com arroz de sushi, cani e muito abacate. Se chama California Roll. Reúne melhor de duas culturas diferentes, assim como eu. E toda vez que eu como, eu lembro que não importa o tamanho do mundo, todos nos unimos quando passamos o prato. Quer fazer estes pratos internacionais? Peça aos seus pais e acesse www.disney.com.br.